Para iniciar a comparação, o LG K50S é um smartphone 4G Dual Chip com 16,6 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J6 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,1 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o K50S tem tela Full Vision de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do J6 Plus, temos display infinito de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora na parte traseira do K50S vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J6 Plus traz somente a câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K50S foi lançado com sistema Android 9 e processador Octa-Core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o J6 Plus vem com Android 8.1 e processador Quad-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o K50S tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o J6 Plus conta com bateria 3.300 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K50S são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o autofoco rápido com PDAF. E os destaques finais do J6 Plus são o sensor de digitais na lateral do aparelho e o desbloqueio por reconhecimento facial. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho